Olá, o meu Fusca vem, é, deixa eu parar aqui, deixa eu começar o vídeo, fala galera do meu canal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal, tô aqui de Fusca, Fuscão, no jogo daqui, que eu já trouxe umas vezes, ó, tô com o Fusca aqui, ó, vou dar, passo aqui, eita, vou lá no canal do nosso brother, lá na oficina, eu atendi o meu canal, já deixa que é lá, se inscreva no meu canal, ativa o sininho, pra receber todas as notificações do vídeo, que eu boto vídeos aqui, muito legal, fechou? Vou arrumar esse Fusca aqui, olha esse Fusca, olha esse Fusca, se liga, olha esse Fusca, mano, olha esse Fusca, mano, esse Fusca, agora eu vou cortar o vídeo, porque esse Fusca original, como aquilo que vai ficar, se liga, gravemente, vermelho, né, eu tô desse jeito, galera, deixa o Fusca arrumar, vocês já tão ouvindo quantas rodas diferentonas, eu vou mostrar o Fusca em 3, 2, 1, Olha esse Fusca, mano, ele é muito, ele é vermelho, se liga no jeito que ele ficou, fechou, nossa, mano, eu achei muito ruim, velho, vamos dar a volta aqui, ó, mano, do céu, ó, ó, e passa devagar, não quebra a mão, eita bicha, não, 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 Deixa eu abrir a janela do bichão aqui Não brilha a outra também Bichão é foco Aqui nesse bairro tem que andar Vou sair na coleira Eu não peguei tanto a forma que nasce Fusca velho Mano, porque esse fusca era muito velho Eu peguei aquele ferro velho, ele é muito ruim Aí eu peguei fulano com meu caralho Arrumei todo Deixei no tim É, mas o fusca é de um barco Eita, acelera Vou parar aqui Vou ir lá na oficina Tem marcha Puxa velho Olha aqui Passamos quebrar a mola Eita Agora eu vou pegar mais Vou botar lá Aqui no estacionamento Agora sim, eu vou dar um carro já Mas Não, eu vou dar uma casa Esse fusca é um Eita Colocar bem aqui Nessa carro Na minha carro Pra aqui A chaleira Óbvio que o fusca Na porta de carro Olha Se liga Não é sem fusca Não, eu quero muito Olha Esse fusca Mano, tá quase raspando Vou tentar Vou tentar Pegar um pneuzinho aqui Ó Desligar ele Pra não gastar gasolina Bicho Deixa eu ter que ir lá no posto Eu vou botar aqui Ó O carro Não vou botar o carro aqui Galera Tô enchendo aqui O galão do fusca Esse avião Tá muito vermelho A gasolina Tá na reserva Então Enchendo aqui Enchendo E eu vou pegar outro carro Vou clonar ele Comprar um concessionário Novinho Pra vocês verem Tá enchendo A única coisa Já deve estar quase no topo Galera Quase no topo Enchendo Olha Ó O fusca Eita Tem que parar Uma onda Já tem Ui Uma onda Parada Tô devagar Chegando Perto Chegou Rapaz Esse fusca Ficou muito legal Vou pegar outro carro Galera Já tô chegando Aqui na concessionária Deu uma caminhadinha Correndo Ui Direto É o óculos Aqui Deixa Vou comprar um carro Aqui Quando eu comprar Assertar tudo Eu volto com vocês Galera Já assertei Tudo com o carro Aqui Se liga Que eu queria Assertar aqui Lá no Camaro Vermelhão Se liga Eu conheço o Camaro Tá Aí você vê Quando eu vou Clonar ele Mano Como é que vai ficar O bichão Vai ficar Tope Exato Se liga Nesse carro Se liga Só A potência Vou tentar Sair com tudo Opa Tentar sair com tudo Saiu 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 Ah Pra ver Esse carro Ó Nossa Clonar ele Agora Vai entrar No mundo Aqui Quando eu clamar Mais Olhe bem direito Tira uma foto Olha Como esse Tá Igual o Fusca Igual o Fusca Olha O Fusca Tava vermelho Vem com esse carro Tava Eu vou Coisa aqui Já vou Galera Se liga Chegou 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 Opa Meu Deus Tizinho Eita Chegou Chegamos Eita Onde Chegamos O Fusca O Fusca Chegou Eita Já tem Nesta Desta Desta Viva Meat Eita do ronco rapaz alto eita por aqui não aqui ó ó eee acelerou jogo terceira vou te dar aaaah 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 e aaaah oui fria vira aaaah eita se é mais o ah ah aaaah 151 Encostou ali Vamos guardar agora no sal Eita Virando aqui Chacarão Camarão 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 Vem Ligou? Olha Ele ligou Regulou Ligou Garrô galera, garrô Ele tá trabalhando aí Mano, garrô Ele tá trabalhando, garrô Ele tá trabalhando direto E agora Consegue sair, garrô Ele consegue subir Freia Ferta, já vai bater Calma Freia 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 Eu vou pegar um carro que não sei se eu acho que é BMW, que é Ralu, que é isso, mas não é. Eu saio do carro em um rio. Agora eu vou lá pra agora. Vou lá na concessionária agora. Onde eu vou saltar esse muro? Vou saltar. Vou saltar. Soltei. Pulei. Vou saltar. Não, vou pular de novo. Ah, não consigo saltar. Ah, abri. Ah, aqui não tem nada. Portão fechou. Estou chegando lá na concessionária. Que só tem caldo lá. Eu vou comprar um negócio. Vou acertar com o cara aqui. Já acertei com o cara. E olha o campo. E belezinha. E belezinha. Eu tô com essa belezinha aqui. Uma próxima. Uma patisera. É mesmo. Muito, muito, muito. Deixa eu abrir a capota aqui. Que lindo. Nossa. Vamos embora aqui. E agora é de poste Ah, meu Deus do céu Vou trazer aqui E pra qualquer lugar de poste, mano Chama atenção Demais, velho Chama atenção, velho Se liga Como é que eu vou passar e quebrar a mão? Devagar Oh, velho Ah, velho Ai, velho Estou dando a ver Estou dando a ver Estou dando a ver Oh, velho Não sei porquê Eu vou falar lá na minha Entra lá na minha casa Eu sei o que Onde é? Eu não sei Até marcha O que? Ai Ei, pulou Ele já não Ele entrou Entrou, entrou Entrou? Entrou Opa Minha Ela foi poste Deixou Os outros carros Tudo Ainda Nossa Três Três carros Tanto caro Minha Jonequina Minha Susque Não foi tão caro Não Mas se liga Se liga O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar Fusca Eu vou pegar Fusca Nunca vou pegar Esses dois aqui Eu tenho que tirar o Camaro Gente Eu tenho que tirar o Camaro Tomar o Ajud Roxo Hum? Pra ligar Ele faz assim Tem que demorar um pouco Ele ligou Ele Raspando Eita E Ah não Olha lá O que eu vou fazer aqui E como é que eu vou fazer Eu tenho que tirar o Camaro E agora Amando Como é que eu vou fazer Desaparecer carro Estou acelerando o máximo Existe Dixa 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 Vou abrir o Capeo No Vou buscar Mais Um Lep Ok, desligou, vou sair aqui do carro, vou tentar consertar ele, viu? Ah, e agora? Deixa eu botar minha mão, deixa eu consertar aqui, né? Hum, não tá muito bom não. Pai, o que eu vou fazer agora, hein, vai? Pensa. Olha aqui que eu... Dias que eu me alinhe, é um pulmão, minha mão está furada. Ah, tenta ligar de novo. Liga, por favor, o camara liga. Ô, 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 gente, você sabe de onde foi o camara? É... Ele sumiu. Não, como é que ele sumiu, velho? Deixa eu ver, eu vou entrar aqui. Vou tentar ligar o Fusca. O Fusca ligou. Mas, eu nem, eu nem usei o Fusca. Ela é gasosa. Ah, não, tem bastante gasosa. Tem bastante gasosa. Mas, então... É, galera, esse vídeo vai ficando por aqui. E, espero que vocês tenham gostado. O camara sumiu. Se inscreva no canal, deixa o sininho. E... Tchau.